Eu não sei por que razões Por que indiferença onde estáis Nesta vida que se esvai Se escrevem tantas canções A lembrar o amor de mãe Esquecendo o amor de pai Se escrevem tantas canções A lembrar o amor de mãe Esquecendo o amor de pai Por que motivo afinal O coração português Só canta esse amor profundo Se o amor de mãe é igual O amor de pai é talvez O maior amor do mundo Se o amor de mãe é igual O amor de pai é talvez O maior amor do mundo O amor de mãe é igual O amor de mãe é igual Aos filhos dá beijos Mas o pai sem os beijar Dá-lhe mais beijos do que ela Se a mãe aos filhos dá beijos Mas o pai sem os beijar Dá-lhe mais beijos do que ela Toda mulher, todo homem Toda mulher, todo homem Toda mulher, todo homem Mas é o pai quem lhe dá Pois o pão que os filhos comem É a mãe quem o reparte Mas é o pai quem lhe dá Toda mulher, todo homem Legenda Adriana Zanotto